Transcrição e Legendas Pedro Negri Realizamos uma atualização com diversas liberações Vamos lá Douragem de chapéu Chegou o gold de chapéu Porém, eu não vi ainda Eu só sei que deve ter na recarga de 220k Que chegou Novas fuguras Vamos lá, fugura nova, rapaziada Eles fizeram fugura de item auxiliar e de colar Meio que já era esperado Mas ninguém pensava que ia vir já Por conta que só tem 4 item auxiliar E o colar Algo legal é que Esses daqui, você consegue ativar metade Comprando diretamente na sociedade E o resto é difusão Pra nós, no caso, o que vai faltar Vai ser o 48 O 18 E o 28% Pra ativar full Aqui auxiliar a gente já tem a metade O legal é que eu tinha na coruja Eu não sei porque Estava um dia mandando vários itens limitados Pra cá Eu falei, eu vou mandar esse escudo Eu não vou usar aqui mesmo E na coruja tem todos os colares Mano, isso é foda Eu vendi ela com tudo CF com melhorias de honra E adição de honra Para comprar Redução das pérolas E atributos de ataque Defensibilidade de sorte Eles devem ter diminuído o valor 25 pontos O pior que eu nem lembro Quanto que era antes Mano, com todo respeito Atualização do poder único Da arma Que antes estava muito bufado Comparado ao tridente Eles nerfaram o pão único Pra tentar melhorar o pão tridente Aumento de contribuição XP em combate Isso é bom Upgrade de orifício 5 Liberou Eventos novos De recarga Correção do custo necessário Da renovação da fugura Isso é muito importante Porque é o seguinte Vou dar um exemplo aqui Rapidamente rápido Ele mostrava 8 E descontava 4 Só que se você não tivesse 8 mil visualmente Ele não deixava renovar Isso é bom Certo Atualização de condição Na missão de honra diária Para melhorar os jogadores Atualização da aba de horários Adição de dois horários De pvp equilibrado Meia noite e meia Até uma e meia Sete e meia Seis e meia Cinco e meia Seis e meia É o que já tinha antes A atualização final Com correção do torneio elite Com adicional Melhorinhas na arma do torneio Que será entregue ao campeão Medalha de elite Para top 3, 4, 2, 1 Ai vamos Eu quero Eu quero ver primeiro A recarga Vamos lá Eu sei qual é a arma Mas eu não visualizei tudo Esse consumo já veio Santo rank Nossa Os cara O cara meteu um rank Com todas as armas santas É isso Nossa Fortuna Chegou Fortuna Sem contar o titulozinho Super recarga É que chegou agora Recarga 2024 Já fechamos Super consumo É o que chegou agora Eu estou Isso aqui vai ser interessante Recarga do bambu Nossa Mano A roupinha Que o John Mandou no grupo de sugestão Isso aqui Esse daqui vai ser Recarga de janeiro Já fizemos Eu quero visualizar O que eles falaram Vamos lá Nossa Eles fizeram um gol de diário Isso aqui vai ser bom Honra.cf Os caras estão brigando Ele diminuiu A necessidade Da honra diária Que era 25 GBG e 1 BD 5 PVP Top Esse aqui voltou Esse daqui Ele diminuiu Não lembro se era 10 Recarga diária Não mexeram em nada Prática diária Eles não mexeram Porque tem que mudar E esse daqui Eles teriam que mudar também Veio missão Veio recarga Não vão fazer recarga ainda Mas relaxa Que amanhã tem um vídeo De recarga De 2020 O que eu vou fazer Se não fosse uma instância Eu queria fazer Um torneiozinho Aquele dia eu fui gravar o vídeo E eu curti Estava da hora de jogar o torneio Antes mesmo Eu vou ativar aqui já Vamos lá Vamos ver Quantos GFC que vai dar 900 GFC E mais o auxiliar Mais 900 1800 GFC Basicamente free A luta vai ser conseguir Esse escudo E esse colar A gente consegue Esse aqui a gente consegue Vão ser basicamente Esses 3 aqui Esses verdadeiros Inclusive Vamos dar uma olhada No leilão Vai que Mano Vai que tenha Vai que tenha Nunca sabemos Vamos lá É verdadeiro Ó Tem Vamos ver Cara Eu vou comprar esse Que é do meu mano Tem que ficar Faltar o Ó Quer ver que não vai ativar full Faltar esse Olho do dragão E lágrima Vamos lá Vamos lá Vamos digitar dragão Aqui ó Não vai ter esse O outro vai ser Lágrima da deusa Vamos ver Quanto que tá Ai 17 17 cal mais barato Cara Eu não vou comprar Por agora não Até porque a gente Não vai conseguir Ativar tudo Até porque a gente Não vai conseguir Ativar tudo Rapaziadinha Se você quer comprar Cupom Recarga mais barata Chama o Corujão Deixa eu mandar aqui Deixa eu deixar Avisar o Cotinha Deixar um salvezão Pra ele O Hunter Pra rapaziada toda Calma aí Estou gravando E já Fala o Discord Vamos lá Vamos fazer aqui Então um torninhozinho Nossa Pela quantidade de sala Deve tá A galera tá muito No coisa né Tamo aqui na Um liso Um vagabundo Ó a quantia tá subindo Também Vamos ver Vamos ver Eu quero jogar Pelo menos Uma ou duas partidinhas Mechzinha Vamos lá Caboclo e Ultra Deixa eu já ativar A paradinha do passe Opa Vai ser aqui Deixa eu ativar o passe Eu acho Que eu vou lá No adversário de cima Tá 15 Na real Eu vou jogar Eu não calculei Mas eu vou jogar 16 Era um pouco mais Eu vou tirar o efeito Deixa eu tirar o efeito Vou achar aqui Tudo certinho Vamos lá Será que isso aqui Vai ser jogo Ou eles vão Querer Se matar Eu queria jogo Pra falar a real Quero jogar Não tô tanto Jogando torneio Mas Tô afim De jogar um pouquinho É Eu infelizmente Eu vou ter que voar Também Só que eu vou fazer O seguinte Mano Eu vou voar Tentando me esconder Aqui Com essa aqui Eu vou tentar Tirar o ângulo dele 1, 2, 3, 4, 5 Será que foi a força? Não foi Mas tá bom Eu não queria que ele chegasse próximo Pra ele passar aqui Pra eles Pra eles Pra eles me cavar Tá ligado? Não queria que isso acontecesse Oxi Dois aviões? Mas aí Tá trabalhando Na Gol Na Embraer E aqui Me comprou Com um pouquinho Porque é o seguinte É Eu não tenho Outro avião Pra sair daqui O que eu vou fazer? Meu Deus Não Não bota o fé Mano Eu vou ter que gelar Esse cara aqui E o pior Que é o seguinte Eu vou gelar ele E vou voar na próxima E ele já vai ter Avião de novo 50 de dano Interessante Vamos ver aqui O que ele vai fazer Será que ele vai gelar Tentar me cavar O que vai ser? Não Ele vai bater só 50 Ah Cara Vou fazer o seguinte Eu vou bater Fluidando Eu vou bater Fluidando Porque eu vou voar Com a outra Eu vou tentar voar bem Eu queria cavar Mas Ui Toma explosão Eu não vou Não vou ficar no lugar Que eu quero Na posição Com Na ele Na Na posição Confortável Vou voar Uma distância 11 72 Vou baixar Pelo menos Um de força Eu quero Cair bem Em cima Aqui Tá ligado Aí Top Voltou pra mim Eu não desejaria Isso aqui Não Cara Eu vou dar um delay Só Porque eu não Quero que ninguém Acumule muito delay Em cima de mim Não Quer ver esse cara Voando de novo Meu Deus Meu Deus Amigo O que você tá fazendo Guerreirinho Mano Já deixou de ser Estratégia Rapaziada Já deixou de ser Estratégia Por causa que Eu já tô batendo Fofo Batendo Fofo Já tô batendo Bem neles Será que Ah Eu acho que eles Estão querendo pontuar Isso aqui Eles não estão querendo Jogar não Com todo respeito Eles estão Tipo Deixando passar As rodadas Eu vou meter Um tatu Com dano Aqui Voltou pra mim Novamente Eu vou só no delay Vai ser meio difícil Nossa Conseguiu buscar Se eu tivesse Eu não tinha certeza Do tiro Se eu tivesse Eu já Teria finalizado É mano Do jeito que eles Estão jogando aqui Rapaziada Eles estão só Fazendo ponto Eles não querem Eles não querem jogar Não Ó Já matei aqui Aqui na outra Como Ele só tá Apontuando Relayzinho Com o Paul E Dali Cara Eu queria Ter jogado Mano Eu queria Pô Mesmo que eu perdesse Se fosse Humilhado Se o cara Jogasse demais Eu queria Era ter jogado Um Paulzão De Não tô Reparando No Paul Se ele diminuiu Ou não Já Tá ligado Também não sei Se a A nefada Que supostamente Eles deram É Impactante Aos modos Equilibrados Como eu falei Eu não tô acostumado A jogar tanto Modo equilibrado Ultimamente E Eu vou Finalizar Eu vou finalizar Aqui Mas é o seguinte Eu vou finalizar No sentido Eu vou matar Essa partida E vou buscar A próxima Pra ver O que a gente Consegue fazer Vamos fechar Com Fechar com Tiro diferente Então Vamos lá Deixar com Tiro diferente Pronto É isso Já Voltamos Olha o cara Falando Acertei Já voltamos Nada Errei Errei mas Aceitei Bora Que eu quero O jogo Olha Se eu jogar Com as duas Na frente Eu consigo Matar Esse 33 Tá No tatu Ainda Vamos ver Se Vai voar Invisível Acertou Acertou O voo E você Vai fazer o que Já contei Nem noção Da onde ele Pode ter voado Tá gente Ah Mas aqui Você morreu Se você Não andar Você morreu Você morreu Nó Pô mano Eu quero gravar Porque é o seguinte É dia 27 É É 10 da manhã Eu tô gravando O vídeo já Do dia Hoje De hoje O site Ele reclama Tanto que eu posto O vídeo Ah Você não posta Vídeo No mesmo dia Não sei o que Seu vídeo antigo Então tô Tentando gravar O máximo Em cima Possível Tá ligado Mas Tá Tá hard aqui Rapaziada Tá difícil 31 Vou subir 1 Nossa Deu evita Deu evita Mas aqui Já tá Meio que encaminhado Né No Caralho Mano Sem sentido Aqui tá Sem sentido Não ter tido Delay Porque é o seguinte O mais 1 É 110 De força física O avião dele É 150 Mais 50 Caraca Mano É bem como O Martezinho Falou Esse delay É um lixo Desse jogo Esse delay É um lixo Meu Deus do céu Eu não tenho nem o que fazer Aqui Vou perder A kill Ali Porque eu fiquei Sem ângulo E não tive delay Ê DDT Que Brasil Único Original Pra vocês Que estão jogando Aqui Vamos ver Eu vou tentar O dele Já perdi Tava com vontade De zona E já perdi Toda vontade Tá Com todo respeito Não sei porque Eu insisto Querer jogar o jogo Ainda vou É São escravos Que isso Escravos Zona Aqui Gravando Aí eu perco Né Ele vai Posta lá Seu gordo Oi He he Nossa Eu for Mano Me desanimou Ai senhor Não tomei nem café Mas vamos Vamos que A partida vai rolar Do mesmo jeito Eu vou fazer Nossa Obrigado Amigo Você é o amigo He he Nossa senhora Mano Só que aqui É preocupante ainda Que Não é 100% De certeza Que eu vou ganhar A partida Porque é o seguinte Ó Eu vou fazer algo Muito arriscado O que que é Eu vou dar um delay Eu vou andar um pouquinho Mais pra frente E vou dar um delay Perforante Boa Boa Peguei o delay Eu vou dar Paul Não é certeza Que eu mate Mas porque que eu deletei Um item rapaziada Pra pegar algum dano Porque essa conta aqui Tá muito próxima de morrer Ó Consegui matar Consegui matar Vírgula Consegui dar um dano legal Mano Eu queria Eu queria Conseguir andar Nossa Eu sou muito ruim Né mano Eu sou muito ruim O que que eu fiz errado Ó 90 É Era uma força 62 Pegava Eu queria usar o menos De dano possível Ó Ele vai voar Vai pra onde Enfim Pode ser fora Que Agora mudou Agora não sei onde ele tá Não Será que essa conta aqui Morre num Paul Problema Ih Não vai ter delay assim não Tá Não vai ter delay assim não Voltou pra mim ainda Cara Eu vou dar um tattoo Com dano aqui Ó Não sei se eu deleto Esse 30% Vamos deletar Vai que vem alguma coisa melhor Vai que vem um mais 2 Aí ó Vem Vem mais 2 Vem mais 2 Vem mais 2 30% Tá bom Excelente Não tenho o que reclamar E vai voltar aqui Agora eu finalizo de vez Né Sali Mano Tá saindo Um bacento super quebra Aqui mano Honestamente Foi uma partida Meio feio de se ver Que é o seguinte Eu acertei os meus Erei um Tive um azarzinho Aqui e ali Mas Eles foram querer Zoar de escravo Disse daquilo E perderam Hi 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 E perdeu Jão E aí Jão Vamos aqui Eu acho que ele tá Com força 25 Nossa senhora Corujinha Que estrala É isso Molecado Sabadão Vamos jogar Vamos se divertir Hoje à noite Eu tenho a minha Refeição livre Molecado Hoje à noite Eu vou comer uma picanha É isso Deixar um salvezão especial A todos Todes Todes Nesquik Ovo Maltini Muitos pontos Mil pontos Tá excelente Pra mim Meu amigão Próximos vídeos Tem evolução Vou gravar aqui Já na sequência Uma recarga De 225k Tamo junto Molecado Se você não vai ver O vídeo de domingo Eu já vou desejar Um ótimo final de semana Pra você Fui